Estamos chegando ao final, vamos tocar a Saideira E essa música aqui é bastante conhecida A gente fez um mini Pupurri aí de dois artistas Bastante conhecidos de vocês E eu espero que vocês curtam Cantem E dancem, ok? Não sei por que você se foi Tantas saudades Eu senti que de desceza vou viver Aquele adeus não pude dar Você magoou a minha vida E me morreu na minha história Chega a ter medo do futuro E a solidão Em minha casa E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu morro juro nessa sombra Sonho e vejo esse passado Na parede do meu papo ainda está Você retaca a ver pra não lembrar Você até ir me mudar E eu morro na minha casa E eu morro na minha casa Gostava tanto de você Gostava tanto Paro de interro, ou de artista, sabe a dinheiro, autorista, sou mais forte, mais de marapista, final de semana, vai gastar de praia, só gastando pena, na maior gandaia, vai pra balada, caro de estalo, sou atrima de margar, buguesinha, 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 Pessoal, muito obrigado Espero que vocês aproveitem Ainda o restante da festa Tem muita banda boa E hoje à noite, 8h30 Lançamento do CD da Fraternidade Com o Padre Ailton Quem tiver a oportunidade de ficar aqui Vai ser bem legal Muito obrigado Quem gostou